Fala pessoal, beleza? Passando aqui para vocês com uma dica muito importante para ajudar na economia de combustível. A gente sabe que os preços estão baixando, estão subindo, estamos vivendo, mas nunca estamos no nível que a gente precisa, que é o mais baixo possível. Você sabia que existe uma linha muito tênue entre a calibragem do pneu e o consumo de combustível, certo? Só que você sabe mais ou menos o quanto. Só para vocês terem uma noção, se o seu carro tiver 3 ou 4 libras a menos do que o adequado, você pode estar gastando até 5% a mais de combustível. Lógico, também tem a questão da estética do pneu. Quanto mais largo o pneu, mais ele vai ter a aderência ao solo, com essa aderência, e vai gerar mais resistência e com isso um gasto maior de combustível. Então isso, colocando junto com o pneu um pouco mais murcho, tem mais área, mais resistência e mais gasto. Então, galera, fica ligeiro. Coloca sempre a calibragem correta dos pneus para sempre ter ali um gasto melhor de combustível. Beleza? Deixa o seu like, entra no meu canal, vê os outros vídeos e deixa... E qualquer dúvida, posta no comentário. Valeu!